Paraibanos, né? Paraibanos, é isso. Dinheiro, pirão circulando. Cadê Ani Gomes? O dinheiro tá circulando em Ani Gomes, mais ainda que o dinheiro. 12h43, tô rodando muito, gente. Tô trazendo essa notícia que foi uma informação muito boa que a gente recebeu hoje, mas o pagamento só é mesmo na quinta-feira, mas a gente já tá te dando essa informação. Informação, a Caixa antecipou, não só a Caixa, né? Na verdade, os bancos, o PIS e o PASEP, o pagamento do abono. Mas eu tô na frente da Caixa, né? Porque a maioria aqui é que recebe através do Caixa Tem, e ela divulgou a informação de que esse pagamento do abono, ele foi antecipado. Então, atenção você que tem aí, né? Final do número NIS terminando entre 6 e 9, ou que nasceu entre os meses de março a junho, e você tem direito a receber aí o seu abono salarial, presta atenção, porque esse calendário foi antecipado, que só seria pago lá no mês de março, foi antecipado agora, então a partir da próxima quinta-feira, esse valor vai estar disponível pra você fazer o seu saque. Mas se você tem o aplicativo, o Caixa Tem, aquele que a gente baixou no celular, lá atrás, e que a gente pode até movimentar esse dinheiro, já pode fazer essa movimentação a partir de amanhã. É claro que vocês devem saber também que esse valor vai variar, mas tem uma informação também nova que é um reajuste por causa do novo valor do salário mínimo. Então, antes era 1.045, agora passou pra 1.100, então esse valor proporcionalmente é calculado de acordo com os meses trabalhados, então a partir de dois meses esse trabalhador já tem direito a esse abono, podendo ser de R$ 92,00 até o valor completo do salário mínimo, que é de 1.100,00 reais. Então, presta atenção, quem tem o número do NIS começando de 0 a 5, já na verdade recebeu desde o final do ano passado, de 2020, mas os outros números e o restante do calendário, que só deveria começar lá pro mês de março, foi antecipado, então a partir da próxima quinta-feira já tem dinheiro do abono. Menino, olha isso é que é notícia maravilhosa, viu? Porque do jeito que tá tudo caro, tá tudo precisando de dinheiro, essa é uma notícia muito boa. Então, ó, presta atenção, quinta-feira o valor do abono disponível pra quem nasceu de março a junho, ou final do NIS de 6 a 9, presta atenção e se a partir de amanhã você tem um aplicativo Caixa Tem, e já pode fazer essa movimentação. Quer tirar dúvida exatamente de quando é o seu saque do abono? Vai lá, portal t5.com.br, que essa informação também tá lá, como todas as outras informações, tudo que a gente mostra aqui na tela da TV Tambaú. Tá bom, Erli? Agora eu vou devolver pra você com essa excelente notícia, vai. Obrigado, Anny Gomes. Dinheiro circulando, meu povo! Não sei o que... Dinheiro circulando, pirão, pirão, é pirão! Por falar em pirão! Ah, eu conversava com um comerciante outro dia, e disse ali, o auxílio emergencial tá fazendo tanta falta, porque quando chegava aquele diazinho, tinha gente que chegava, comprava uma quentinha, eu levo, vou comer melhor. Tá fazendo tanta falta, né, o auxílio emergencial aí. Eita, governo, se der pra voltar, um, dois, três, meia, volta, ajuda o povo. A gente já tá pagando a conta mesmo, a gente paga a conta depois, passa o cartão, joga pra frente, a gente paga a cor depois. Agora, por falar depois, me dá esse vídeo aqui, ó, que tá circulando aí, ó.